Já tem muito tempo que Simara Ibrahim Largura inaugurou Metro Quadrado, que é essa loja moderna, arrojada, com grandes marcas, as melhores marcas que você encontra em tecido, papel de parede, persianas, peças de decoração, enfim, tem um universo para você deixar sua casa, seu escritório, o espaço comercial mais bonito. Quinzenalmente, Simara participa do programa para falar das novidades. Essa semana a gente vai falar sobre papel de parede da Wallpaper. Tudo bem? Tudo bem, Valdeci? A Wallpaper é quem no mundo dos papel de parede? Nossa, a Wallpaper é um ícone, tem papéis, tecidos coordenados. Eu vi umas coisas aqui infantis que eu fiquei apaixonado. Coisa bonita, é bordado, é a impressão que é feito manual, Simara. Manual, lindos, né? E a Wallpaper, lembra que eu falei de uma marca que eu já queria há muito tempo? Lembro. É a Wallpaper. Então agora chegou em Cascavel. Essa marca maravilhosa. Olha só, se der para você falar um pouquinho sobre isso aqui, isso aqui é um universo infantil? Infantil. São balões? São balõezinhos, daí vem tudo coordenado, olha aqui os bichinhos. Olha, com bichinhos. É a mesma história? A mesma historinha. Você pode ir misturando tudo isso para dar... Vai contando como você quer. Para dar aquele efeito super bonito no ambiente depois. Isso, vai coordenando as cortinas, as almofadas, o kit do berço. Olha, tem um universo de estampas diferentes, de cores, para a pessoa ir fazendo de acordo com o estilo e com as cores que ela gosta, por exemplo. Isso mesmo. É isso? Aí temos aqui todos os tecidos e lá os papéis que são coordenados. Olha só, esse daqui. Olha só, esse daqui já está por aqui. Esse aqui já é o papel. Aqui está o tecido. Isso, que são esses aqui, olha. São os balões, as listras, o xadrez e aí se a pessoa quiser, ela tem o papel de parede, misturando tudo isso. Misturando tudo isso, coordenando tudo isso. Só usar a criatividade. Isso mesmo. Olha, ai, que lindo esse degradê. Lindo, não? Nossa, Simara. Dá vontade de fazer um ambiente com cada um. Dá vontade de ter um bebê na hora. Olha aqui, aqui estão os balões daí, que era isso que a gente estava mostrando agora há pouco. Tem algumas fotos aqui que você vai acompanhar, que você vai ver os papéis aplicados já, o efeito que ele dá. Ele é ambientado. Ele é ambientado. Olha que luxo isso. Que lindo. E essa outra linha aqui também é o wallpaper? Também é o wallpaper. Olha que linda. Essa linha eu acho tão luxuosa, Val. E é? Olha só, eles são bordados. Ah, muito final. E daí tem vários tons. Então você coordena, você pode fazer as cortinas, os painéis romanos com os tecidos. Até aqui a gente tem uma foto que é o papel, é o tecido. Isso, o tecido em painel coordenado. Daí tem a almofada, daí tem diversos... Diversos tons. Olha isso aqui, que lindo. Ah, olha esses outros tons. Tons de verde, off-white. Olha esse azul. Aí tem o sofá, a... A cortina, o chale aí, né? Todo coordenado. Bom, vocês vão conferir várias imagens aqui. Todos esses produtos você pode pegar e aplicar e fazer, dar esse efeito. Isso mesmo. E isso aqui o que é, Simara? Esses daqui são bases. Então assim, você coordena as estampas e vocês têm... Esse tem um... Olha isso. Isso na luz dá um efeito lindo, Val. Nossa, dá pra ver aqui, parece relevo. É uma coisa meio 3D, né? 3D. E com o efeito da luz, você coloca uma R ali, fica maravilhoso. Isso aqui é o quê? Essas aqui são as bases. Olha aqui, tem vários tons lisos. Ai, que lindo. E o toque... Pra você compor... Você viu que delícia? E olha, é um tecido encorpado. Eu acho muito importante isso na hora de você comprar um tecido. Ver o corpo do tecido, a trama do tecido. Tudo isso ou valoriza teu sofá ou acaba com teu sofá. Isso que eu ia dizer, porque no efeito final aí você vai ver a diferença, né? A diferença. Uma coisa magrinha, uma coisa encorpada. E é isso que vai dando efeito. Isso mesmo. Isso aqui então são pra estofados. Estofados, dá pra fazer chales também, almofadas. Almofadas, que coisa linda. Tá. E essa peça aqui, o que que é isso? Eu vi isso aqui e fiquei impressionado. Eu gosto de estampa, eu gosto de cavalo. E aí vi a almofada aqui e aí vi o tecido, ele é bordado. Ele é bordado. Olha só o avesso dele. Olha a preciosidade do bordado. E tem vários tons. É? Quem gosta mais de tons fortes, mais tons suaves. Aqui tá o desenho. Olha essa imagem, que coisa bonita. Olha, aqui foi feita a cortina com esse tecido. Com esse tecido. E aí na parede tem o papel. Na mesma história. Na mesma história. Isso aqui lembra uma coisa Ralph Lauren. Isso mesmo. Pelo menos eu achei. Parece mesmo. Eu gostaria muito desse universo luxo. E aqui? Cavalo de novo? Cavalo de novo. É a mesma linha? É a mesma linha, só que aqui tá no linho, olha só. Tá no linho, nas gases. Olha essa gaze. Eu adoro essa gaze. Gente, tem a impressão que tá amassada, manual. Ela dá um efeito. Então você não precisa comprar... É a intenção. É a intenção. Você não precisa comprar várias alturas, porque ela já é toda amassadinha. Ela já vem na proposta e no tamanho que é. Então você pode comprar menos metragem e tem um efeito super bacana. E isso aqui o que que é? Ah, é isso. Parece mandala, né? Isso. Não, e o efeito? Sim, lindo. O acetinado com o fosco. Que mistura. Aí tem as listras que acompanham. Ai, fica lindo. Olha isso de novo. Outras cores também? Outros tons, tem vários tons. Gente, que coisa bárbara. Gostei disso aqui também, achei maravilhoso. Olha só isso aqui. Todo bordado. Parece bordado, não. É bordado. É bordado. Olha o avesso. Olha esse. Olha a mistura. Olha o relevo que esse tecido tem. Textura, né? Textura. Corpo, né? Corpo, isso mesmo. Agora, olha a mistura disso aqui. Isso aqui é veludado também, tá bem encorpado. Dá pra ver o volume e as cores coordenadas. Coordenadas. E daí dá pra misturar com toda essa linha de estampas ainda. Com toda essa linha. Você pensa, ah, vai misturar muito e não vai dar certo. Quando você compõe tudo, fica lindo. Eu já aprendi uns truques. Já, que bom. As cores, né? Porque tudo isso aqui são estampas diferentes, mas todas elas têm os mesmos tons. Isso mesmo. Aí você vê lindas, meu Deus, coisa bonita. Claro, tá tudo certinho. Em harmonia. Por isso que é interessante. Olha o ambiente daí, todo montado. Olha a mistura. Ah, olha só que coisa esperta. As almofadas foi, aqui nesse ambiente foi misturado, né? Feito uma composição. Nos tecidos. Isso. Na almofada só, trabalharam dois, três tecidos. E aí, olha que coordenado, como fica bonito isso. Maravilhoso. E esse azul aqui, o que é, Simara? Papel. E daí tem os tecidos que coordenam também. Ah, mesma história. Mesma história. Mas estamos falando só da El Paper aqui. Só da El Paper. Por isso que aqui tem o tecido e aqui o papel de parede. Isso. Pra ela fazer o que ela... Aí tem a listra, as estampas, só muda os tons, mas também na estampa. Que coisa interessante, porque de repente a pessoa gosta tanto e aí quer usar o mesmo efeito no sofá e não pode, porque é só papel. Essa linha tem o papel e o tecido. E o tecido. Isso aqui também eu achei muito interessante. Vamos mostrar aqui, olha só. Também é o El Paper. Também é o El Paper. Olha só. O El Paper, Val, tem uma infinidade de papéis e tecidos, que é uma loucura. Eu poderia vender só o El Paper aqui, porque a variedade é tão grande. Com certeza, isso aqui é um shopping. E preço bom. Agora, me diz, é isso que eu ia te perguntar agora, adivinhando os meus pensamentos. Como é que é o preço isso aqui? Porque tudo é muito bonito. É. Mas... As pessoas pensam, ah, é lindo, é caro. Não é. Nem tudo que é bonito. O rolo aqui, por trezentos e poucos reais, com dez metros. Trezentos e poucos reais? Com dez metros. Um rolo? Sim. E olha o diferencial. É bom que você diga que isso não é metro, né? É o rolo. É o rolo com dez metros. O rolo tem dez metros. Por trezentos e poucos reais? Aham. Gente, é mais barato que tinta. Mais barato que tinta. É, mas não é. E olha o efeito. É verdade. O efeito. Você vê a qualidade do papel. Esse tipo de papel, como esse aqui que a gente está mostrando, tem a Expresso, da Wallpaper. Esse preço. Esse catálogo eu encontro papel a Expresso. A Expresso. Que isso, ó. Você viu que maravilha? Gente, vamos mudar já. Pode brincar bastante, mudar bastante. Isso aqui é o luxo. Total. Isso é muito elegante. Muito elegante. Parece brazão. Olha isso aqui. Olha a dança. Essa aqui vazada, já pensou que foi esgaçada. Imagina um chalice aqui. Misturado com esse brazão, aí tem outras coisas. Isso aqui tudo para fazer fundo. Composição. Composição. Imagina você faz isso aqui num chale, faz um barradão largão num chale. Fica maravilhoso. Olha a mistura, as linhas. Ai, que luxo. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui mostrando isso. E poderia reformar a casa inteira também com esses papéis aqui. Poderia não, pode. Vamos reformar. Vamos fazer uma pra casa. Eu acho que é isso. E você também está com a linha de cortinas e persianas aqui.